A Sandy, por exemplo, agora separou faz pouco tempo. Então, como que você vê isso? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu vejo, pô, é foda, né? O relacionamento não durou pra sempre, mas, pô, mas ficou 20 e poucos anos juntos também. Não deu certo também, né? Sim, mas o que eu vejo, cara... Tem que ficar pra sempre juntos? Não, eu acho que não. Por N motivos. Por N motivos. Porque, primeiro, você pode estar vivendo, e eu falo muito isso lá no Congresso, o ponto alto, vou até falar do Congresso, quem quer aprender linguagem silenciosa, ao vivo comigo aqui em São Paulo, dia 2 de dezembro. Parece que tá longe, mas não tá. Os ingressos VIP já acabaram, os Hotzones, que são aqueles mais próximos do palco, já estão acabando, e os standards já estão com 60% vendidos. Não minta pra mim, ponto com.br barra evento. Dito isso, o ponto alto lá desse evento é quando eu falo pra identificar. Se você tá entrando no relacionamento com um canalha, um golpista, ou um agente abusador. E quando isso acontece, você vai perder de novo o maior bem que você tem. Que é o quê? Tempo de vida. Que isso você não volta mais. Você não volta. Não tem como você ver as 8 horas de hoje. Já passou, cara. Já não volta mais. Você pode viver outras 8 horas. Você pode ver outras segundas, quartas, quartas, essa aqui você não vai mais. Você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ser o Einstein, você não vai acrescentar. Nem o cara que fez a teoria da relatividade que o tempo é relativo. Ele não aumentou na vida dele um milésimo no dia. É o bem que você tem mais precioso. Se você começa a perceber que você tá num relacionamento onde, de repente, você não tá feliz, você não tá tirando nada de bom dali, você tá carregando aquilo ali, você não tem obrigação de ficar com essa pessoa. Tanto os meninos quanto as meninas. Ponto final. Agora, uma coisa que eu vim vendo, o que faz um relacionamento se perpetuar é quando você não baseia ele somente em prazeres sexuais e de grana. É isso que eu ia falar. Se você tem muito prazer com o seu parceiro e isso envolve sexo ou grana, você tá construindo um castelo na areia. Porque você não tá tendo prazer com essa pessoa naquilo que é o cotidiano. É amizade, né? Então, tipo assim, cara, você tem prazer de viajar com essa pessoa? Você tem prazer de conversar com essa pessoa? Você tem prazer de planejar alguma coisa? Construir alguma coisa? Você tem prazer de trocar ideias e soluções dos seus problemas, das suas agulhas? Aí é um relacionamento que você constrói pra ter uma porrada de acertos no meio, mas ele se sustenta. Normalmente, os casamentos não se sustentam quando você começa a perceber que você é mais feliz sem a pessoa do que a pessoa. Sacou? Mas aí... É tipo assim, eu sou mais feliz com os meus amigos, eu sou mais feliz com a minha família, eu sou mais feliz no trabalho, eu sou mais feliz... E eu não tô dizendo que você não tenha que ser feliz, aí tem que explicar pro binário, que você não é que você tá feliz só com os amigos e é ruim, entendeu? Ter que ser feliz com os amigos, com o trabalho, com a sua individualidade. Mas é quando você é mais feliz. Sacou? Aí tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Mas então, e quando falta sexo e você e a sua esposa viram amigos? Porque foi isso que aconteceu com a Sandy. Pois é, e aí, de novo, eu acho que é uma situação de, de novo, cultivar, cara. Porque vai ter momentos que de repente você vai estar com o sexo mais aflorado, menos aflorado, e isso é normal. Agora, e aí, é um exercício que é muito foda do casal se reinventar. Ver o que o outro gosta. Abrir o relacionamento? Se o casal achar que vale e que ele vai suportar, é problema do casal ou solução do casal. Você acha que funciona? Eu acho que não funciona. Mas tem gente que faz e está tudo certo. Está tentando pelo menos, né? Então, o cara que faça, o casal que faça. Cara, você não pode colocar num, num, sabe, num, o que não é bom para mim não é bom para o outro. Ou o que é bom para o outro obrigatoriamente vai ser bom para mim. Né? Agora, esse lance do sexo é que tem muita coisa, né? Esse lance de, é, quando a pessoa tem filho, acaba depois dividindo a atenção e blá blá blá, tem período. Mas acho que o barato mesmo é se reinventar. Você acaba de assistir a um corte para você acessar o conteúdo na íntegra. O link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.